Não tem querer O meu bem querer Paulício Manieri Sax do Josias Esta banda é extraordinária Eu falo isso porque aqui no Brasil Se confunde sempre Volume com qualidade Qualidade está aí Os caras que vieram chamar o Tazan Para cantar Põe a mãozinha para o alto giro 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 Põe a mãozinha para o alto giro